Cara, uma coisa que eu aprendi, assim, é... Não que eu aprendi ultimamente, eu tenho... Lógico, depois que eu conheci a Carol, há aproximadamente dois anos, eu comecei a me aproximar cada vez mais, ouvir mais coisas sobre o mundo cristão, sobre Deus, sobre Jesus. E eu, sinceramente, eu falo, eu peço pra Deus, eu tenho uma intimidade com ele, assim, que eu e ele sabemos como é. E eu falo pra ele, se esse negócio de pessoas desmaiarem numa igreja, que é o Espírito Santo tocando a pessoa, eu quero me tocar pra eu acreditar. Eu dou essa liberdade pro Senhor, me derruba numa igreja. Faz aquele pastor botar a mão na minha cabeça ou me desmoronar lá no meio, aí eu vou acreditar nisso. Então, tipo assim, sabe, eu quero viver esse bagulho diferente, sabe? E uma coisa que acontece comigo hoje, cara, e vem acontecendo, desde dois anos pra cá, quando eu vou fazer uma coisa, eu paro, fecho os olhos e falo, e aí, Deus, é comigo ou não? Se eu sinto paz, eu faço, não tenho problemas. Então, quando eu comecei a ter esse discernimento, as pessoas que eu ajudo a realizar um plano pra sair do Brasil, seja Estados Unidos ou Canadá, Portugal, o que seja, eu falei, cara, eu sei que é meio furar o seu ego como homem, mas quando ninguém estiver vendo, bota o joelho no chão e fala pra Deus se é pra você ir mesmo. Sabe, se Deus quer pra você ir, não há dinheiro que vai ser pedido na imigração. Exatamente. Entendeu? Agora, você quer ouvir de mim uma garantia que não existe. Eu falo, as pessoas hoje em dia, é que nem eu falando, porque a gente passava aqui com a Ângela, aí teve um cara que perguntou uma nota de 0 a 10 do Canadá. O cara tá esperando um 0 pra ele desistir. Sabe? Aí ela vem ali e deu um 10, bum. Eu falei, irmão, você não vai desistir, velho, você tá vendo? É 10. E isso é pra você ver que você quer desistir. Esse tipo de pergunta é pra pessoa, ela quer uma negativa, pra ela falar, quer dizer, Deus, eu tentei. Uma desculpa, né? Ó, é uma desculpa sair fora. Só que é que você vai lá e dá o contrário, dá o contrário, dá o contrário, e a pessoa fica buscando maneiras pra desistir, porque ela não tem coragem de seguir o processo, tá ligado? Então, eu falo pras pessoas hoje em dia, cara, você quer sair do Brasil? Não mostre pra sua esposa, não mostre pros seus amigos, seus filhos. Ajoelha no chão e fica calado. Não fala pra ninguém, porque às vezes é vergonhoso até você entender que é uma coisa bonita de se fazer. Exatamente. Sabe? E aí, cara, alguns homens têm feito isso e mandam mensagem pra mim, cara, é pra mim, velho. Eu não vejo outra coisa, eu não vejo outro caminho. Mano, vai dar certo. Mano, e tem pessoa chegando. Sim. Sabe, velho? Então, cara, eu acho que Deus dá paz no seu coração quando é pra ser. Dá paz. E é uma coisa que o nosso pastor até falou com a gente. Falou assim, olha, às vezes a gente sofre muito por querer forçar algo que não é de Deus. Sim. E pra começo de conversa, mano, se você quer forçar algo, não é de Deus, velho. Sim. Porque, assim, eu acredito muito nisso, velho. Se algo é de Deus, tudo flui naturalmente, sabe? A gente não precisa fazer A, B, X, Z, ajustar isso, ajustar aquilo. Não. Se é de Deus, muito provavelmente, não só provavelmente, mas com quase 100% de certeza, ele vai prover, ele vai ajudar, ele vai limpar o seu caminho. Ponto final. Se você tá sofrendo na sua caminhada, tá, assim, struggling, é... Sofrendo? Sofrendo, tipo, tendo problemas, né? Problemas demais, assim. Acho que talvez seja uma hora de você dar uma... Porque quando é do Senhor, velho, é o mais importante, a gente sente paz, né? Igual ele falou, sente paz. É o melhor, velho. A gente sente paz. A gente sente paz, a gente... Isso aí não tem preço, né? Às vezes é aquela paz, ele... Que transcende todo o entendimento, né? Como a palavra fala. Assim, você tem paz, velho. É a melhor coisa que tem, velho. Entendeu? Entendeu?